Forró Forró, por toda a cidade do Brasil inteiro É forró pra todo lado, isso é muito bom Ora viva o forró, o forró é brasileiro É brasileiro, é brasileiro Viva o forró, o forró é brasileiro É brasileiro, é brasileiro Viva o forró, o forró é brasileiro Esperei por essa hora, não cansei de esperar E o povo descobriu como é bom dançar O forró é muliçoso, sacolejo o corpo inteiro Vem morena, vem dançar no forró, vem brasileiro É brasileiro, é brasileiro Viva o forró, o forró é brasileiro É brasileiro, é brasileiro Viva o forró, o forró é brasileiro Essa nova onda de dançar forró Tomou conta da cidade do Brasil inteiro É forró pra todo lado, isso é muito bom Ora viva o forró, o forró é brasileiro Essa nova onda de dançar forró Tomou conta da cidade do Brasil inteiro É forró pra todo lado, isso é muito bom Ora viva o forró, o forró é brasileiro É brasileiro, é brasileiro É brasileiro, é brasileiro Viva o forró, o forró é brasileiro Esperei por essa hora, não cansei de esperar E o povo descobriu como é bom dançar O forró é muliçoso, sacolejo o corpo inteiro Vem morena, vem dançar no forró, vem brasileiro É brasileiro, é brasileiro Viva o forró, o forró é brasileiro É brasileiro, é brasileiro Viva o forró, o forró é brasileiro Tchau, tchau